A gente vai embora aqui, me tirou... FATBALL PULUIS AÍ! Vem lá para mim, sou! É isso aí! Ele tem o cabelo black, o moleque com cara de nerd, um lá de bobo, não tem nada, né? Hã? Cadê o Anderson? Chega aí, Anderson! Cadê o Anderson? Chega aí, Anderson! Vamos lá, vem cá, vem cá! Robson do Carvato! Robson do Carvato! Robson do Carvato! Já tocou, agora tem cantada, filho! Já tocou, agora tem cantada! Ae, muitos Carvato nisso, os negócios de São Paulo aí, tá? Bate palma pro Robson aí, na moral! Bate palma! Que a mí G toca, Marco também, sim! O que ele vai fazer? Najé, morso! . . . Obrigado.